Olá meninas, mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um atendimento de manicure. Eu gravei o vídeo com todos os passos, tá? Desde o lixamento, cutilagem, também a esmaltação e a decoração que nós vamos fazer. Por isso o vídeo ficou um pouquinho grande, espero que vocês gostem e eu vou começar lixando a unha dessa minha cliente no formato quadrado. Observem que eu estou lixando a lateral da unha dela, dificilmente eu faço isso, tá? Mas essa cliente, a unha dela, ela cresce com uma ponta para o lado, sabe como se fosse uma deformaçãozinha na própria unha dela. Então eu lixo a lateral só para alinhar mesmo a unha dela que cresce com esse tortinho para o lado direito de vocês aí que estão vendo o vídeo, tá? A lixa que eu estou utilizando é da marca Santa Clara, é a lixa do tamanho grande, tá? Eu não consegui me adaptar por enquanto com aquelas lixas pequenininhas, então eu uso essa lixa maior. Estou lixando aí as unhas dela, vocês podem ver que é uma cliente que tem a unha bem comprida. É linda a unha dessa cliente, né? Ela tem aí acho que um mês, dois meses no máximo que está fazendo as mãos toda semana aqui comigo. E a gente consegue perceber a evolução. A unha dela está um pouco amarelada mesmo por conta de muita esmaltação escura, tá? E eu evito o máximo passar a lixa polidora nessa unha, tá? Se eu fosse fazer uma esmaltação clarinha, essa cliente não gosta de esmalte claro, por isso que eu não me incomodo com a unha amarelada. Mas se ela fosse fazer um nude, uma francesinha, uma cor muito clarinha, eu iria passar o polidor sim, para ela remover um pouco desse amarelado para não aparecer no esmalte. Mas como essa cliente não usa esmalte claro, nós não precisamos fazer esse procedimento e assim evita fragilizar a unha dela, né? Agora eu vou colocar os emolientes de cutícula, o amaciante e o creme da marca Impala, tá? Vou testar novos, que muita gente vem me falando sobre o amolece, hidracalo, vários outros materiais. Então eu vou testar e vou contar para vocês, tá? Vou espalhando sobre toda a unha dela o amaciante de cutículas, que ele é um formato de gel. Em seguida eu vou vir com o creme amolecedor de cutículas. Vamos lá então para a cutilagem. Hoje eu vou conversar com vocês nesse primeiro dedo e depois eu vou deixar o vídeo rolando para vocês irem acompanhando o meu trabalho, tá? Boifei água sobre todas as unhas dela e agora eu vou vir empurrando as cutículas, bem empurradinhas, mas sem força. E essa espátula também é da Mundial, tá? Eu capricho bastante na empurração das cutículas, porque fica mais fácil depois de remover com o alicate sem ficar forçando tanto a cliente. Aí no vídeo parece que eu estou fazendo muita força, mas eu não estou, tá? É só impressão pelo vídeo mesmo. Eu tento fazer da forma mais leve possível, embora eu empurre bastante. Vocês podem ver que eu não dou uma empurradinha pequena, não. Eu fico ali empurrando um tempinho até eu sentir que toda a cutícula dela já desgrudou da unha. Eu vou rifo a água novamente, lembrando de sempre tentar manter a cutícula bem hidratada, bem molinha, tá? Úmida. Então eu venho ali, removi o excesso de amaciante de cutículas com a minha gase e vou começar a fazer a cutilagem dela pela parte externa da cutícula. Essa cliente, como eu falei pra vocês, ela está fazendo a unha toda semana comigo há pouco tempo, porém ela tem um hábito de ficar mordendo as laterais do dedo, né? Vocês veem que aí no começo, olha, a cutícula quebra bastante, porque ela está toda mastigada por conta desse hábito da cliente. Então o que eu faço é tentar alinhar essa cutícula o mais lisinha possível, tirando as partes que ficaram quebradas, né? Devido a ter puxado com o dente e venho na parte interna da cutícula, que é o que vai dar o formato dessa cliente aqui. Vocês estão vendo que a cutícula dela tem um formato fundo e eu já umedeci de novo a cutícula dela, porque seca muito depressa e eu venho agora pegando a parte interna da cutícula e puxando pra fora. Então eu belisco com alicate e puxo pra fora. É esse o movimento que eu estou fazendo agora, vendo? Eu vou puxando pra fora. Lembrando de fazer esse movimento apenas na cutícula interna. Se a gente for tirar a cutícula externa fazendo esse movimento de belisco e puxa, a cutícula vai ficar toda mastigada. Então vamos lembrar de usar essa parte apenas na parte interna da cutícula, que normalmente é a que fica grudada. Em algum momento, se tiver dificuldade, a gente vem com o corte bordado e descola a cutícula que ainda está grudadinha ali. Em seguida a gente vai beliscando com a pontinha do alicate e empurrando pra trazer a cutícula pra fora, né? Olha, eu molhei novamente a cutícula dela. Não façam trabalho de cutilagem com pressa, tá? Ali, ó, tá vendo? Vai saindo mais pelinhas que a gente tem que ir tirando até ficar uma cutícula lisinha, né? Bem redondinha, sem pontinha levantada. Olha, eu puxo com o meu dedão a cutícula dela pra trás pra ver se tem alguma parte interna, porque eu ainda preciso tirar. Ainda tinha algumas partezinhas que ficaram com pontinhas levantadas, né? Devido puxar com o dente, como eu falei pra vocês. Então eu vou dando esse acabamento nas laterais pra deixar a unha dela o mais lisinha e bem acabada possível. Olha, eu até ia mudar de dedo, mas eu vi na luz que tava com o cantinho ainda colado. Então eu vim, molhei de novo, empurrei e tirei um pedacinho, vocês viram? Gente, eu sou muito chata com cutícula, tá? Minhas clientes sempre falam que é muita implicação demais com cutícula. Mas eu gosto de deixar o meu trabalho o melhor que eu conseguir, porque é o que faz a gente se manter nessa profissão tão linda, né? Que nós escolhemos. Vamos lá. Vou tirar mais esse dedo, conversando com vocês. Olha só, vou tirando a cutícula externa dela da melhor forma possível. Aí tem alguns dedos que estão mais puxadinhas nas laterais e a cutícula quebra. Nesse caso tinha bem pouca puxada, então eu consegui tirar a parte externa até que bem inteirinha. Agora eu tô, ó, ilisque e pulsar pra trás e vamos tirando a interna apenas com a pontinha do alicate. Levantou a cutícula? Volto pra trás, molha de novo. Gente, não tenham pressa, tá? A melhor dica de cutilagem que eu dou pra vocês é façam com amor, com cuidado, como se fosse a sua própria unha e não tenham pressa de terminar logo. Tá que o tempo de atendimento vem com a prática. A gente nunca pode priorizar o tempo em relação à qualidade do trabalho, tá? Vamos entregar um trabalho de qualidade, bem bonitinho, bem caprichado, que a cliente não vai se importar se você leva uma hora e meia ou uma hora e dez pra fazer uma mão. Vai chegar o momento que você vai conseguir fazer uma cutilagem bem feita em 40 minutos, uma hora, que é o que eu levo aqui. E olha só como que se transforma, né, o contorno da cutícula quando a gente faz ela bem caprichadinha. Agora que vocês já viram a minha cutilagem, eu vou deixar esses três dedos rodando e venho falar com vocês no momento da esmaltação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto